Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Já vai deixando o joinha, se inscrevendo aqui embaixo e comentando qual o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal. Hoje nós vamos lavar essas boquinhas do fogão, essas granchinhas, né? Vamos deixar limpinhas. E vamos utilizar aí uma técnica bem legal que vai deixar super limpo e você nunca mais vai ter problema aí com sujeira, tá bom? Porque essa técnica é super simples e você consegue fazer em segundos. Pra começar, você vai precisar aí de uma panela, né? Grande, aberta, de preferência uma frigideira como essa. Vai adicionar aí o bombril, né? A sua esponja de aço. Vai adicionar e vai colocar água quente dessa forma aí, como você está vendo no vídeo. Agora você me pergunta que técnica mais doida é essa? Será que vai funcionar? Vai funcionar sim, gente. E eu vou mostrar pra vocês agora como que vai funcionar, tá bom? Mas primeiro você vai abrir assim, dessa forma, o bombril, ou melhor, a esponja de aço. Depois que você encharcar aí com água quente, aí você vai abrir, cuidado pra não se queimar. Faça tudo aí com maior atenção. E aí você vai acrescentar o detergente. Vai colocar aí, se você quiser, um pouquinho de bicarbonato de sódio, um pouquinho de sal, tá? Vou colocar apenas aqui o detergente dessa forma e depois eu coloco o bicarbonato assim. Mas você pode colocar tudo logo junto antes de adicionar a tampinha, tá bom? Mas se quiser fazer como eu, pode fazer também. Aí você vai fazer assim, como eu estou mostrando, e vai deixar aí. Vai desligar o fogo e vai deixar até esfriar totalmente isso aí. Você vai ver que quando você abrir novamente aí o bombril, a esponja de aço, porque bombril é marca, né, gente? Mas a gente acaba chamando, vocês entendem, né? Você vai ver que facilidade você vai encontrar uma tampinha super limpa, gente. Nem precisa esfriar de jeito nenhum, nem precisa. Mas dá aquela reforçada pra dar aquele brilho maior, vamos dar aquela esfregadinha. Ajuda a limpar muito fácil, é uma técnica bastante aí já conhecida aqui no YouTube. Já tem mais aí pessoas que já fizeram, já aprovaram. E se você for fazer, comenta aqui embaixo, me diz o que você achou, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Agradeço muito você que ficou até o final do vídeo. Beijo pra vocês, fiquem com Deus. E olha que maravilha, que lindeza que ficou. Ficou bem limpinho, né? Ficou muito limpo. Isso aí super resolve. Tchau, tchau.